Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixão tá ardendo É o M é, baile de favela Que a Amarcalde é, baile de favela É o Rafael, é baile de favela Nos menor preparado, passo de caixota dela Levanta, mão pro alto Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixão tá ardendo É o M é, baile de favela Que a Amarcalde é, baile de favela É o Rafael, é baile de favela Nos menor preparado, passo de caixota dela A Amarcalde é, baile de favela A Amarcalde é, baile de favela